Bem, pessoal, uma excelente notícia é que a vacina da Moderna, né, que é abivalente, a gente sabe que já tem a da Pfizer e tem a da Moderna, sendo aplicada nos Estados Unidos e Europa, aplicada aqui no Brasil também, né, então esse cenário, né, da aprovação da vacina da Anvisa vai levar claramente, em pouco tempo, a gente tá aplicando também no Brasil a vacina da Moderna. O que que acontece, né, quando houve as modificações das vacinas, né, várias farmacêuticas, no caso, né, um destaque muito grande, a Pfizer e a Moderna, eles modificaram a vacina para ter uma melhor cobertura, né, as outras farmacêuticas meio que não foram tão atrás, né, e acabou que essas duas dominaram, né, falei com vocês desde o início, era natural que no processo de atualização da vacina, algumas farmacêuticas meio que dominaram esse processo, né, no caso, né, a bivalente foram essas duas as mais relevantes. Aqui no Brasil, como a gente desde o início já tinha, é, liberado e autorizado a Pfizer, foi mais fácil, mais simples a atualização da vacina da Pfizer aqui no Brasil e é que tá aplicando a bivalente, né, agora chega a Moderna, que lá atrás não era aplicada aqui no Brasil, mas com a bivalente ela passa a ser aplicada também. Então, cenário muito bom, mais uma opção pra gente tá coberto. Lembrando, no caso do Brasil, a baixa taxa de vacinação não tem a ver com falta de disponibilidade, tem sim a falta de vontade das pessoas, a maioria tá dizendo que esquecendo, não tá indo tomar vacina, né, a gente sabe que fake news também influenciou mais, fato é que as pessoas não tão indo se vacinar como deveriam, né, menos de 20% tomou a dose abivalente, né. Então, eu espero com essa maior disponibilidade e também com novas estratégias do governo, né, esse horário de posto de saúde é muito ruim, muito paciente meu pergunta, e como é que tá, vai conversando, aí alguns citam a questão da vacinação e falam, ah, Júlio, tá difícil o trabalho, correria, o horário é muito ruim, é verdade mesmo, né. Acredito que em breve, né, devem liberar pras farmácias aplicarem também, claro que deve ter um custo, né, hospitais privados também, e talvez tenha impacto no acesso, tá bom? E os horários também vão ter que repensar, ou ter campanha, ter horário alternativo, metrô, parque, né, final de semana, porque senão não vai mudar essa realidade. Espero que tenha ajudado.